Menina, eu sou pequeno, gente. Pérola. Eita, meu Deus, gente. Eu sou um meninzinho, gente. Um neninho, gente. Eu como sou linda, gente. Eita. Eita, meu Deus do céu. Essa menina é linda. Eita, meu Deus. Eita. Cadê a pata? Eita. A pata. Eita, gente. É um pequenininho, gente. Um pequenininho, gente. Olha, gente. Um pequenininho. Cadê a pata? Eita, como muita pata. Cadê a pata? Eita, meu Deus. Eita. Cadê a patinha? A pata. A pata é bem. Cadê a pata? Eita. Cadê a patinha? Cadê a patinha? Eita. Eita, meu Deus. Nenginzinho, gente. Nenginzinho, gente. Nenginzinho, gente. Nenginzinho. Vamos lá. Tchau, pessoal do YouTube. Deixe o like pra mamãe e compartilhe com sua menina muito linda. Eu não sou raivosa, não. Eu não sou raivosa, não, gente. Eu sou muita brincayona. Eu sou brincayona, gente. Olha como eu sou me molha. Eu não sou raivosa, não. Eu sou brincayona. Olha na pata. Olha o meu Deus do céu, meu Deus do céu, gente. Bebezinha, gente. Eu tenho cinco meses de vida, gente. Eu brinco é muito. Tô muito amor pra dar. Tchau, gente. Deixe o like pra mamãe e compartilhe. Tá bom? Um grande beijo e um cheiro.